E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, tá ligado o FapBird? Qual o jogo mais que teve que a galera era viciada? Tipo o FapBird, que todo mundo ficava lá clicando Tinha a gara, o pessoal jogava um pouquinho no celular Como é isso? Bom, dias presente esse jogo Que se chama Helix Jump O que acontece? Essa bolinha fica pulando sem parar E você tem que descer os andares Mas se você descer vários, ele dá tipo um combo E aí você tem que ficar mexendo aqui Você não mexe a bolinha, você só mexe o treco E aí, a gente tem que ir passando assim Vários bagulho Se bater no vermelho, quebra Se bater no outro, ganha Estão na fase 2, pareceu fácil Eu quero que depois você jogue esse jogo Deixa nos comentários até que nível você chegou Vamos lá, Rosane, você tá com essa carinha de bunda aí Eu tô com dor Eu vou ter que te bater Combo da Rosane, combo da Rosane Morri, ó Chegou no azul, passa de fase Ah, é muito difícil aqui, amor Esse modo é ruim Como eu vou pegar aquela seta? Aí, agora roda tudo Por que essa seta? Queee, isso é novo, hein Aí, cheat Oxe, muito cheat Que isso Boa, Rosane, boa, Rosane Boa, passou de fase Rol de 3 Tô falando que eu sou boa Mas ninguém acredita em mim Rol de 3 Eu achei bem mais fácil isso aqui Achou? Do que no celular? Eita 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 Yes Esse jogo é muito gostoso você ficar jogando Você sempre vai querer passar a bola E a bolinha, eu não sei A bolinha pula Acho que podia ganhar pra fazer propaganda do jogo Quando a bolinha pula Ó lá, setinha, 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 cheat Shit Shit essa setinha é demais Nossa, isso é novo, não tinha isso ontem Não tinha Acho que atualizou o jogo Vamos apertando Tô no round 5 já, Rosane Até que nível você acha que a gente consegue chegar nesse vídeo? Eu acho que eu vou tentar chegar no 10 Ó, setinha, setinha É roubada É muito roubada Ó, ele já tem uma parede, hein Aí o bagulho se mexe O amarelinho se mexe, ó Opa Uu Rob Nossa, que isso Você acha que a gente consegue chegar até o 10, Rosane? Nesse vídeo, Rosane? Tá, vamos lá, hein Concentração Será que fica mais difícil depois? Lógico, né, Rosane? Eu não tô acostumada com esse mouse O que fizeram com a Rosane? Eu tô com dor, amor Não tem paciência Eu quebrei o bagulho sem descer dele? Sim, parece que às vezes quando tem com um monte de vez ele quebra Ai, que burro Ai, ai, ai Ai, ai Meu, esse aqui tá mais treta Ai, esse aqui tá meio no bizinho Não, esse aqui tá bem Ah, perdi a seta Perdeu Parece que quando você faz mais de três Um, dois, um Não, deixa eu Agora, a minha vez O mouse vai embora Lá pra outra janela A seta, a seta, a seta Não vai dar pra pegar? Acho que dá Não tá Pro outro lado, pra esquerda Mas é, fácil Pô pro outro lado agora Fácil, Rosane Fácil nada Confia, Rosane Confia, Rosane Ah, PT Não era um pouquinho Eu tentei passar direto por debaixo Mas não consegui Só um pouquinho pro lado Foi 80% Questa fase Errou, Rosane E daí? Você jogou um monte? Você acha que eu não sei o que Você passou a noite treinando isso aqui? Não passei não, Rosane Ah, não É que eu passo Que? Não, era pra explodir? Não era? Não, são três Você passou só dois Não, eu passei três Tá bom, é Ó, ali dá, hein Monta onde? Boa Continu Ah, PT Por que que você rodou o mouse, PT Eu rodei Mudou sozinho Esse mouse aí tem vida própria Cadê? Por que pra mim não vem O jeito fácil pra você Igual o seu vem Opa Isso Hum, não veio o jeito fácil Uia Aí roubou pra você, né? Aí o jogo rouba pra você E não é assim Você ganha? Ah, mas passou um pouquinho Ó, passou Passou menos do que você passou agora Pera Ai, o bagulho se mexe O de baixo também Ai, ai, ai Agora vai Não Vai, Rosane, vai, Rosane Passa essa fase Vai, Rosane Burro, Rosane Burro, Rosane Burro, Rosane Burro, Rosane Falta pouco Aí se mexe, aí se mexe, hein Falta pouco Ó, só dois Só dois, só dois Passou, Rosane Passou 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 Rosane Galera, o vídeo vai ficando por aqui Gostou do jogo? Baixa, manda pra gente Até que nível você chegou Calma aí que eu vou passar de primeira A gente vai se ver no vídeo que vem Curta o vídeo que vem Fiquem todos com Deus Um grande beijo a todos Você ficou Eu tava passando de primeira ali, ó Tchau